Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, 14 de abril. Você acompanha na edição de hoje informações sobre PT, PCdoB e PV aprovam federação partidária entre siglas, Mendanha perdido na sua pré-campanha, TSE pede devolução de quase um milhão de reais ao PL e Alckmin confirmado na indicação na vice de Lula. Os diretórios nacionais do PCdoB, PT e PV confirmaram em reuniões distintas na última quarta-feira, dia 13, aprovação de uma federação entre as três siglas. As federações, que são uma novidade este ano, selam uma união por no mínimo quatro anos e funcionam como sigla única dentro do Congresso, dividindo assim fundo partidário e tempo de televisão. O processo de unificação das três siglas ainda terá que ser validado pelo Tribunal Superior Eleitoral e devem protocolar o pedido no início do próximo mês. E na coluna xadrez de hoje, o jornalista Iago Salles fala sobre como Mendanha ainda tem dúvidas de qual norte seguir em sua pré-campanha. Para saber sobre, acesse nosso portal o hoje.com e leia a coluna na íntegra. O TSE desaprovou a prestação de contas do Diretório Nacional do PSL, que agora é o atual União Brasil, referente ao exercício de 2016. Com a decisão, o partido deve devolver cerca de R$ 970 mil aos cofres públicos, devido irregularidades na aplicação de recursos do fundo partidário. Entre as inconsistências encontradas estão o uso de fundos sem documento que comprove pagamento de imposto, além da falta do percentual mínimo de 5% em programas de participação de mulheres na política. E foi aprovado pelo Diretório Nacional do PT a indicação de Geraldo Alckmin para a vaga de vice na chapa de Lula. Vale lembrar que trouxemos, na semana passada, a aliança para a disputa da eleição presidencial de outubro, mas ela precisou ser analisada pelo Diretório do Partido. Apesar da aprovação, os partidos devem oficializar a pré-candidatura da chapa somente em maio. São essas as informações de hoje no Momento Político. Para mais notícias, acesse o nosso portal, o hoje.com. Obrigada pela companhia e até amanhã.